Chiquinho CDs, com potência de Chique Chique Em meu lugar, ou você quer colocar, te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar Já tem o meu perdão, tá esperando o que? Só quero que você seja feliz, com ou sem mim E quando der saudade vou dormir, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, e de novo vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim, com ou sem mim Se tem outro em meu lugar, ou você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz, com ou sem mim E quando der saudade vou dormir, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, e de novo vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim, com ou sem mim Vai ter que aceitar que é o fim, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, com ou sem mim E quando perceber que eu não tô, e de novo vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim, com ou sem mim Oh, oh, sem mim Oh, oh, sem mim Oh, oh, sem mim Oh, 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 oh Bom, bom É o que sei cancelizado falando de amor De amor De amor De amor Não tem jeito, não muda, não perdeu Seu costume se te machucar Morrendo de saudade não me liga Usar de malandrade pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema teu É o misericisar! Não tem jeito, não muda, não perdeu Seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Usar de malandrás pra eu te ligar, sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema teu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investa em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Que tanto apanha seu coração em Pedro, não ama mais ninguém Amulece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim Investa em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Quando estou sozinho em casa Eu e a solidão Fico só e abandonado Querendo seu perdão Querendo seu perdão Mas existe um alguém Que não tá nem aí Eu acho que a solidão Já tomou conta de mim Diga logo o que é que eu faço Pra você voltar pra mim Eu aposto, jogo tudo pro alto Pra te ter aqui Não jogue fora Porque te quero Só você foi minha paixão Meu caso sério Não me abandone Me desespero Só você e a solidão Sabe que eu te quero Diga logo o que é que eu faço Quando eu faço pra você Se eu faço pra você voltar pra mim Eu aposto, jogo tudo pro alto Eu aposto, jogo tudo pro alto Pra te ter aqui Não jogue fora Porque te quero Só você foi minha paixão Meu caso sério Não me abandone Me desespero Só você e a solidão, sabe que eu te quero Não jogue fora, porque te quero Só você foi minha paixão, meu caso sério Não me abandone, me desespero Só você e a solidão, sabe que eu te quero Só você e a solidão, sabe que eu te quero Só você e a solidão Você terminou com ele, está chorando Que é água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só isso, meu amor Que coincidência, ô meu amor Eu sou seu e você só Porque a gente não se amar, um no outro e dá um nó Mas se pensa em desistir, eu tenho a opção melhor Antes de desistir Por favor, tenta o meu, por favor Se não sei que seja a doutora, vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir, eu tenho a opção melhor Mas antes disso, eu provo um beijo meu Que coincidência, ô Que coincidência, ô Que coincidência, ô meu amor Que coincidência, ô meu amor Se não sei que seja a doutora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, eu tenho a opção melhor Mas antes disso, eu provo um beijo meu Que coincidência, ô meu amor Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você eu não quero ficar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você eu não quero ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você eu não quero ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você eu não quero ficar Vem me amar Vem me amar Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca me apegar Jurei nunca me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Essa é a lema, o pisor e se lizar Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca me apegar Jurei nunca me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Era morador do sertão Marca de calo na mão Marca de calo na mão lá no interior Mas vi morar na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou no rom Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu amor E o matuto se apaixonou Pela morena da cidade Filha do doutor Eu sei que você encontrou nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o matuto se apaixonou Pela morena da cidade Filha do doutor Eu sei que você encontrou nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Era morador do sertão Marca de calo na mão lá no interior Mas vi morar na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou no rom Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu amor E o matuto se apaixonou Pela morena da cidade Filha do doutor Eu sei que você encontrou nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o matuto se apaixonou Pela morena da cidade Filha do doutor Eu sei que você encontrou nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Música 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 Música